Relata também conversas sobre prémios para vencer e prémios para perder, conversas que manteve com Jorge Jesus e também com Otávio Machado. Há coisas para ler nas entrelinhas do seu livro, está a dizer que Jorge Jesus de alguma forma sugeria práticas ilegais que trazia do Benfica? Não, eu acho que ele estava-me a transmitir a sua experiência, se trazia do Benfica ou não, não sei. Eu acho que ele e o Otávio Machado estavam a tentar transmitir a sua experiência e eu respondo-lhe assim, o mesmo que respondi ao Jorge e ao Otávio Machado, eu no dia em que precisasse, nunca me foi sugerido que eu fizesse por eles, mas no dia em que eu achasse que o futebol se ganharia assim, era o dia em que eu não precisava de ter o Jorge Jesus como treinador. Podia ter um treinador com um investimento mais pequeno, porque se o truque de vencer é esse, então não vale a pena gastar tanto dinheiro. O trabalho dele era treinar a equipa e trazer resultados, porque foi para isso que fizemos o investimento financeiro, que fizemos na equipa técnica e a nível de plantel, o ano passado foi o maior investimento de sempre do Sporting, com quase cerca de 100 milhões de euros investidos na equipa. Mas no dia em que eu achasse que o futebol se ganharia assim, era o dia em que eu não precisava de ter o Jorge Jesus como treinador. Podia ter um treinador com um investimento mais pequeno, porque se o truque de vencer é esse, então não vale a pena gastar tanto dinheiro.